Hahahaha Vocês já ouviram falar do Políbio? Políbio Políbio O autor Latino Acho que ele escreveu ali Lá pelo ano 100, 200 O Políbio é um dos autores Vamos dizer Clássicos da ciência política E ele tinha uma teoria muito interessante A respeito de como as coisas são governadas O Políbio dizia o seguinte Ó, tem vários jeitos de você governar uma sociedade Ele falou, pra ser mais preciso Tem três jeitos Ele fala, ou você pode ser governado por uma pessoa Ou você pode ser governado por um grupo Das melhores pessoas Ou você pode ser governado como sociedade Pelo conjunto da maioria das pessoas É, o restaurante Fazenda Da linguiça Rosário Eu esqueci Meu telefone lá Parei pra almoçar Neste maravilhoso feriadão Com a minha esposa E aí Esta pessoa aqui Esqueceu o telefone em cima da mesa Paguei a conta Paguei a conta Deixei o telefone lá Mas é Dá sempre um pretexto pra gente dar uma voltinha de moto Olha que delícia Aquele rolezinho de moto Ah, falando do Políbio, né Políbio é Políbio era um historiador, na verdade Políbio fala, olha Dentro dessa leitura que ele faz, né Da República Romana Ele fala, olha Uma monarquia Ela é boa Não tem por que ser ruim Quando ela é feita Ela se institui Porque a sociedade De alguma forma Demandou aquilo, né E ela valoriza As decisões Celeres As decisões que tem que ser tomadas Com celeridade Com rapidez E Do mesmo jeito Uma Oriarquia, né O sistema Que a gente Hoje em dia A gente chamaria de democrático Mas pro Políbio Um sistema democrático Seria uma Uma versão estragada De um regime poliárquico Né Uma Uma tirania da maioria Ou a tirania de um só Ou a tirania de alguns poucos A questão é a seguinte, cara Sempre redonda Sempre Sempre deságua numa tirania Porque Sistemas de governo Deterioram E é pra governar Uma cidade Um país Um clube Um grupo do WhatsApp Quando você tem Mais do que duas Na verdade Mais do que três pessoas, né Você começa A formar a maioria Mas aí a gente vai Pro outro autor Que é um cara Meio místico Um alemão No século XIX Que chama Georg Simmel Ele tem a sociologia Dos números Ele E ele fala isso O um É o princípio Da Da individualidade O dois É o princípio Da intimidade E o três E três em diante É o número É o número da sociedade Ele fala Porque quando você está sozinho Você não depende de ninguém Pra tomar decisões Quando você está em dois É... Por exemplo Vai... O arranjo mais Mais comum De dois Seria um casal Né Um casal Tem que tomar as decisões Por unanimidade Né Ou um lado Cede Ou os dois Estão plenamente De acordo Mesmo E aí As coisas Acontecem Ou se não tiver De acordo A coisa não Acontece Né Mas aí Quando você tem Três indivíduos Você tem Três Vontades Né Você Instaura a política Porque é o A possibilidade De você formar Uma maioria Contra uma minoria Você tem duas pessoas Que querem Uma pessoa Que não quer Né A maioria ganhou Então Como é que essa maioria É... É por unanimidade Não Não necessariamente Né Você tem o princípio Todo da política Aí operando Isso é política É o convencimento É o cálculo É a... E aí Para o políbio Né Esses Essas formas De governar Seja um grupo De whatsapp Seja um país Elas Geralmente Começam bem E depois Degringolam Depois elas Se deterioram E aí E aí Uma monarquia Quando deteriora Ela vira Uma autocracia Ela vira Um regime De um só Não são mais Decisões céleres Que essa sociedade Ou que esse conjunto Precisa Né Mas o rei Fica lá insistindo Tomar Tomar decisões Que não são as mais Apropriadas E aí Deteriorou Aí acabou Aí lascou E a mesma coisa Acontece com a maioria Né Você tem Um regime Que é governado ali Por um colegiado Um conselho Uma... Um senado No caso dos romanos Ou um conselho No caso da universidade E aí esse conselho Não consegue chegar a acordo Porque as coisas demoram demais E aí tem que Tem decisões Que precisam ser rápidas E aí o que acontece Uma minoria Vai acabar Tomando Tomando conta Deste Colegiado E vai empurrar Suas decisões Goela abaixo Às vezes até De uma maioria Lá Mas Jogando com Com o livro de regras Debaixo do braço É assim Meio que funciona E é Essa A esse princípio Da vida política Que o Políbio Já tinha sacado lá 2.200 anos atrás O Políbio Escreveu 150 A 200 Antes de Cristo E ele influenciou Muitos outros Autores Depois Inclusive O Montesquieu Escreveu um livro Chamado L'Esprit de Lois O Espírito O Espírito das Leis E é Aí em volta Do Montesquieu Desses outros Autores Iluministas Que a gente tem A A teoria Que estrutura O Estado Moderno O Estado Depois da Revolução Francesa Onde você tem Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Você tem Os três Poderes Autônomos Um meio Que de butuca No outro E Cada um Cumprindo uma função Na sociedade E aí o Políbio É fundamental Para esse entendimento Porque É isso Ele meio Que descreve Esses três Tipos de governo Seja de um De poucos Ou de muitos E É uma coisa Que vai ser Revisada Vai ser Reciclada Vai ser Essas são as Boas teorias Por isso é legal A gente conhecer Os clássicos Conhecer a literatura Antiga Acho que é Muito legal Porque Cara Todo tipo De Todo tipo De inquietação Intelectual Que a gente Tenha Alguém já Teve no passado E aí se você Olhar lá No No passado Mais remoto É impressionante Cara Como as inquietações Intelectuais Dessas pessoas Que viveram Há três mil Quatro mil Anos atrás São muito parecidas Com as nossas O ser humano É o mesmo É muito legal É o políbio É isso minha galera Sabe O meu desejo Aqui é Desmistificar As coisas Por exemplo É muito comum Quando as pessoas Perguntam A minha profissão Eu falo Ah Olha o restaurante Que eu vou ter que vir Pegar o meu telefone Quando as pessoas Perguntam pra mim Qual a sua profissão Aí elas estão Acostumadas Da pessoa falar Ah eu trabalho Com vendas Ou eu trabalho Com estética Automotiva Ou eu trabalho Com X Aí quando eu digo Para as pessoas Olha eu sou Eu sou um cientista Social Aí tem algumas Reações que são Meio São meio Frequentes Primeira A primeira delas A primeira delas É falar assim Ah então Você é petista Eu falo Olha amigo Eu não sou Ista de nada Mas de fato O meu ofício Não tem nada a ver Com militância política Absolutamente nada a ver O que a gente estuda É teoria É teoria De um monte de gente Muito mais esperta Do que eu Que já parou Para pensar no assunto Escrever livros A respeito do assunto Durante o meu período De formação Eu tive a oportunidade De ter acesso E contato Com coisas Como esse texto Esses textos Do Políbio Que a gente aprende Lá em teoria Política clássica E é um negócio Muito interessante Interessante Mas Enfim É Pouca gente Vem a aplicação Prática disso Mas Cara Na boa Não precisa De aplicação prática Conhecimento É um negócio Que faz bem Quanto mais A gente sabe Mais a gente Tem que ter Consciência De que temos Um desconhecido Pela frente Acho que é Meio paradoxal Que da hora Esqueci o celular Cheguei já Para trocar Uma ideia Com o pessoal Do restaurante Toda gente Toda gente boa Toda gente Trabalha E vamos que vamos Vida de interior Gente Pouca coisa acontece Aí quando acontece Uma coisinha Acontece uma coisinha Todo mundo fica Interessado É muito legal Vamos lá Pegar Fernão Dias Estamos no feriado Vamos pegar Fernão Dias Estamos agora No feriado O movimento O movimento Geralmente fica Um pouquinho Mais intenso De carro Mas é Menos caminhão É um É um efeito Aí Que acontece Nessas épocas De feriadão Congestionamento Mesmo aqui Para frente De atipar É mais difícil Acontecer Mas acontece O último carnaval Aí Nossa Tudo travado Agora A gente está Na páscoa Então Sexta-feira Santa Páscoa Fica um pouquinho Mais tranquilo É isso aí Abraço para o pessoal Do restaurante Fazenda Aqui na Fernão Dias Entre Atibaia E Bragança Guardaram lá Meu telefoninho Pessoal Muito gente boa E aí O menino mais novo Lá O atendente Falou assim Essa câmera aí É canal Ou é segurança Um pouquinho Dos dois Qual que é o canal Botou roça Aí ele já pegou O telefone Foi procurar Ali Que legal E aí Nessa A gente vai Ficando conhecido Olha que legal É uma Responsa Muito grande Né cara Você Sair falando Na internet As pessoas Em geral Escutam O que você está falando E a responsabilidade É essa De você Manter um canal De comunicação Né E não falar Groselha Né Basicamente Isso Não dá Exemplo Ruim De atitude Que pode Machucar As pessoas Que pode Criar Risco Tristeza Desilusão E aí A gente vai ver Né Quais são os canais Que tem Milhões De assinantes Na internet É tudo Zé Ruela Falando Ah vou te ensinar A ficar milionário É bobagem Cara Fazendo polêmica Fazendo polêmica vazia No fim É toda gente Inflando o ego Um do outro E o seu próprio Ah Belasco Mas você tem um canal Também Você Você é vaidoso Né Talvez Mas talvez Eu sinta Que eu tenho Alguma coisa Para falar É Olha aí Ó A rodovia Acho que eu vou dar Uma maneirada Na velocidade Eu vou cair Para a direita Aqui ó E eu vou subir A um cenzinho Eu já estou Na velocidade Máxima da pista A uma garoinha Não tem porque correr Não E é isso ó Cenzinho Vai gostoso Vai na subidinha Vida de interior Meu pessoal O canal aqui Chama Moto Roça E ele Chama Moto Roça Porque eu gosto De moto E porque eu gosto De roça E para quem não sabe Eu Eu estou vindo Para a roça Eu quero morar Na roça Eu quero morar No campo E aí no campo Cara Você tem Outras coisas Legais De fazer Na cidade Você vai no teatro Vai no cinema Você vai comer Num restaurante Aqui no interior Você também pode Ir no teatro Também pode Ir no cinema Pode comer Num restaurante Só que não são As únicas coisas Que você pode fazer Hoje por exemplo A gente foi A gente eu digo Eu e minha esposa Minha querida Senhora A gente foi Visitar Um Um amigo Aqui em Bragança Que tem uma produção De café Ele é cafeingultor Ele Produz Pouco Não é muita coisa Ele é um cara Assim Já Já viveu bem A vida dele É um cara Que fez a vida A carreira Na cidade grande Também E aí Ele sempre Cultivou Essa atividade De produzir Café E ele Produz Um café De excelente Qualidade Ele tem Um baita De um cuidado Com a Com as técnicas Com o jeito De selecionar E ele tem Esse compromisso Em produzir Um café De excelente Qualidade Investe Em Torra Ele tinha Um parceiro Que dava curso De torra Ali na propriedade De ele E a gente Foi conhecer O sítio dele Na verdade Eu já conhecia Fui levar Minha esposa Lá Ela voltou Encantada Falou Nossa Que legal Que lugar bonito Que lugar silencioso E É isso É isso que eu quero É isso que eu estou buscando A gente ter um Um cantinho E um estilo de vida Que permita que a gente tenha Qualidade Tempo livre Qualidade de vida E tempo livre de vida Também Para Para se dedicar A produzir Uma coisinha Usar a terra Acho que De um jeito mais De um jeito mais Que nem os nossos Ancestrais faziam Talvez Né Hoje em dia É mercado É mercado Se a gente vai Lá Pega um dinheiro Para comprar um imóvel Que é um negócio Que eu ainda não fiz Na minha vida Mas cara Se trabalhar Que nem um louco Se dedicar Para caramba Para ir Dar um dinheiro Na mão de uma empresa E comprar um terreno Dentro de uma cidade Que nem São Paulo Construir um prédio De 200 andares Você comprar Uma fração Desse negócio E viver Cheio de regras Cercado de Concreto De todo lado Faz muito sentido Né Se com o mesmo Investimento Pecuniário Você consegue Comprar um pedacinho De chão Para Plantar uma coisinha Ver a grama crescer E Respirar um ar Mais saudável É meio isso Que a gente procura E é Esse tipo de aventurinha Que assim que eu Arrumar as motocas Espero que a gente Pare de falar Tanto de motoca E se concentre Um pouquinho mais Nas coisas da vida É isso pessoal Um abraço Para vocês Cuidem bem Das suas motoquinhas E cuidem bem Das pessoas Que vocês gostam Tá bom? Beijo Fui